Fazem essa votação no sistema eletrônico, a chamada votação nominal. Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Institutos federais, através de emendas parlamentares e outras políticas. Quero aqui trazer um problema. Houve uma decisão tomada no último dia 8 de janeiro que suspendeu a contratação de 19.500 profissionais concursados em todo o Brasil, inclusive nas universidades paraenses. São professores e outros profissionais para a rede federal de educação e ciência. Então, queria fazer um apelo ao MEC que não inviabilize as atividades acadêmicas mas a LOA foi sancionada no dia 20 de janeiro.